A beta aberta de Battlefield 2042 já tá aí entre a gente e nós, é claro, já testamos em vários PCs. Fala gamers, aqui quem fala é o Lukitas da equipe TJ Gaming e hoje nós vamos testar no Ryzen 5 5600G sem placa de vídeo. Eu quero ver como que esse game vai se sair, porque ontem a gente testou num notebook que tinha uma 3060 e 5010 e o resultado foi teoricamente bom, mas eu quero ver como que ele vai se sair, um PC mais básico, sem placa de vídeo. E bom, chega de enrolação, vamos lá. Bom, já estamos no nosso Ryzen 5 5600G aqui então e vou dar um Windows Pause Break pra vocês verem aqui. E se liga só galera, estamos utilizando 16GB de RAM, sendo utilizável 11,8GB, ou seja, estamos utilizando 11GB pra nossa memória RAM e 4GB pra nossa VRAM, que é a placa de vídeo integrada do nosso Ryzen, beleza? E uma outra coisa é que eu não estou utilizando o nosso próprio Ryzen pra fazer a gravação de tela, então eu estou utilizando um segundo PC via rede. Então se você quiser saber como faz isso, link aqui nos cards, fechou? Bora pro nosso Battlefield 2042 então. Galera, já abrimos ele aqui ó, vamos fazer o seguinte, vamos já puxar aqui uma Sniper, porque o pai é Sniper, tá ligado? Vamos dar um Deploy, mas antes vamos aqui nas configurações e Options, ou não Yes Keep. Vamos lá, Full Screen HD 75Hz. Eu deixei o campo de visão em 30, 25 pra veículo, isso aqui eu deixei desligado, Brightness aqui pode deixar no 50, Dynamic Range eu deixei no desligado, Motion Blur, todas essas coisas de gráfico, visual, eu deixei tudo desligado. E aqui eu não deixei no Custom, por que eu não deixei no Low? Porque no Low galera, tem essa opçãozinha aqui ó, do Ambient Occlusion, ela ficava no SAA, HBA, sei lá, ela não ficava no Off, então é o que a gente queria deixar no Off, beleza? Então eu deixei aqui no Off e o TAA Low. Aqui embaixo eu deixei aqui o Dynamic Resolution On e o resto também ó, desabilitado, fechou? Bota aqui um Back e um Resume agora. Bora lá então, dá uma Gameplayzinha, já vamos dizer que para aqui a nossa Sniper. E galera, meu FMS Afterburner não funcionou, porque toda vez que eu abro meu FMS Afterburner junto com o nosso game, ele crasha. Então já foi uma dificuldade gigante para eu conseguir abrir esse game aqui, fazer ele rodar, porque toda vez que eu abri ele pedia driver atualizado e eu estava atualizado. Então eu formatei o PC para o Windows 10, coloquei todos os drivers nas últimas versões e aí sim eu consegui ele abrir. Então depois de um dia da beta rolando, eu consegui jogar o nosso Ryzen 5 5600G, beleza? E galera, se você reparar, mesmo os gráficos estando todos no baixo, ele ainda assim é muito bonito, tem muita ambientação, a vegetação está bem grande, o mapa é gigante. Isso que ainda nem é um dos maiores, esse aqui é o mapa médio que eles falam ainda, que está liberado para a nossa beta aqui, beleza? E uma coisa que eu já pude perceber galera, é que ele muda o tempo, por exemplo, agora está em um tempo chuvoso, ou seja, isso diminui bastante o nosso FPS. Na casa de uns 5 a 10 FPS, e sim, isso é demais. E lembrando, como eu não estou gravando a tela do nosso game pelo próprio PC, porque primeiro ele não ia aguentar, e segundo, se ele aguentasse e ia perder muito FPS, isso já ajuda demais. Então eu estou utilizando aqui um segundo PCzinho, será que dá certo? Tirar, não deu certo não. E olha só galera, por isso que o FPS dopa, porque olha o tanto de partícula, o tanto de coisa que acontece no mesmo tempo que você está jogando, beleza? O meu carro está travado aqui, meu amigo. E bom, já que eu peguei um carro, a gente vai para o meio da treta, para onde a galera está, onde quer o foco mesmo da batalha aqui. E se você reparar galera, o FPS está na casa de uns 40 a 50 FPS, mais ou menos, beleza? Essa aqui é a média que eu pude reparar. Ixi, vou saber se não vai explodir, velho. Essa aqui é a média que eu consegui reparar, tem alguns momentos que ele fica 60 FPS aí, ou pelo menos uns 40 e 50 mais cravados, beleza? Então isso aqui é muito bom, porque o game, ele está tipo, otimizado, mas ele está pesado galera, não vou mentir, ele está bem pesado. Só que o FPS está estável, ele não fica oscilando tanto. É claro que quando tem bastante coisa na tela, tipo um furacão aparecendo aí, é claro que o FPS vai dar uma dropadinha, mas ainda assim ele vai ficar bem estável, né cara? E galera, uma coisa que eu percebi é que é o seguinte, por exemplo, você está aqui, o jogo está rodando tipo 30, 40 FPS por conta da chuva, beleza? E quando você mira, mano, o FPS ele dá lá assim uma perdidinha, mas não é aquela coisa que já te atrapalha de jogar, beleza? Quando você entra em algum lugar que tem muita explosão nesse tipo de coisa, o FPS sim, ele dá uma travada e você consegue perceber que vai lá para uns 15, 20 FPS. Mas no geral, eu estou conseguindo jogar, mesmo o game também em Full HD, tudo no baixo, eu fiz algumas configurações aqui no AMD Radeon Software também, que eu achei super importante, beleza? Nossa senhora galera, agora sim, o FPS foi lá para uns 20 FPS e voltou para os 30, 40 que estava aqui. Pelo que eu percebi até agora, é exatamente isso, quando está chovendo é de 30 a 40 e quando não está chovendo é de 40 a 50 FPS, beleza? Eu estou sem bala aqui galera, trocação intensa com os tanques, mano, isso aí é desvantagem pura, vou tacar uma granadona lá e é isso. E uma coisa complicada que eu percebi que acontece aqui e acontece também em vários outros games que são mais pesados, é na hora de você virar o seu personagem, você sente um pouco mais de peso, então ele meio que não corresponde a um MS do seu mouse, por exemplo. Mas assim, cara, se você que está jogando é beta, só quer ver como ele vai rodar no seu PC, é isso aqui que vai acontecer, beleza? Bom, depois de um tempinho rodando o game eu consegui pegar alguns stats aqui, então olha só, a média de FPS dele foi na casa de uns 30 FPS mesmo, algumas vezes eu dropava para 20 quando tinha muita partícula e como eu disse galera, o mapa estava chuvoso, então o FPS com certeza ficava mais baixo quando estava com esse clima. Quando estava com o clima normal, ele fica na casa de uns 40 FPS, beleza? Lembrando que o jogo ainda está em beta e vai sofrer mudanças até o game final. Outra coisa é a nossa memória RAM, então estamos utilizando toda ela, então 11 GB aqui, né? E vamos subir aqui um pouquinho mais, vamos ver um pouco do uso da nossa VRAM. Ah, o uso da CPU, olha só, o máximo deu 79, beleza? E aqui a nossa VRAM, se liga só. Como a gente estava utilizando quase 4 GB de VRAM, a gente utilizou mais ou menos ao máximo de 3,700 MB, beleza? E o uso da nossa GPU sempre lá no tal, então esse é um game que puxa bastante da nossa GPU, beleza? Então, galera, sinceramente, o jogo está muito bonito, mesmo rolando em HD, tem muita partícula, muita coisa para acontecer no mapa ao mesmo tempo. E nessas partes, por exemplo, que estão em cima do prédio, que não tem muita coisa para renderizar, o FPS fica um pouquinho mais estável, e ele fica até um pouquinho mais alto, né? Mas é bem pouca coisa mesmo, não chega a ser algo tão relevante assim. É, galera, como vocês viram, o jogo está bem pesadinho, sempre na casa dos 40 a 50 FPS. Quando vir a chuva ou o tornado, aí com o FPS dá uma despencada mesmo, beleza? Mas é claro, lembrando que a gente está falando de uma versão beta do game, então logo, logo quando ele lançar em novembro, a gente vai ter uma outra configuração, provavelmente vai estar mais otimizado, algumas coisas vão estar diferentes do que a versão que a gente viu hoje aqui, beleza? Então, mano, se você curtiu, já dropa o seu like, compartilha aí para a galera, espero que vocês tenham curtido, e quando lançar o Battlefield, eu vou trazer essa mesma configuração rodando aí o game zeradinho, fechou? Então, espero que vocês tenham curtido, até a próxima e falou! Tchau, tchau!